Olá, muito bom dia, obrigado a você pelo carinho da audiência, obrigado a você pela companhia sempre, todos os dias, aqui no nosso SBT Notícias, com as principais informações para você de co-líder em toda a região, sempre com um compromisso de trazer e mostrar os principais fatos que acontecem na nossa cidade e em toda a região. No dia de hoje você vai acompanhar as principais informações, você vai acompanhar também na edição do nosso SBT Notícias, uma prisão por parte da Polícia Militar de Matupá, você vai acompanhar todos os detalhes, eu vou trazendo como destaque da data de hoje. De volta com o nosso SBT Notícias, para te desejar uma excelente e abençoada tarde, um dia repleto de conquistas e de vitórias acima de tudo. Amanhã nós teremos de volta a partir das 11 horas e 30 minutos com muitas informações, notícias para você sempre no Canal 13, não saia daí e continue ligado na nossa programação. Tchau, tchau. Fui!